O carro cinza foi encontrado no Parque Sul, em poder de Marcos Vinícius Araújo Rodrigues e outro veículo no Parque Piauí, clonado e com chassi adulterado. Os dois são roubados. Hudson Giannini Silva de Oliveira será autuado por interceptação. Há suspeitas de que estejam envolvidos com uma quadrilha especializada em assalto a bancos. Já há aproximadamente três ou quatro meses, a gente estava investigando o roubo desses corolas. A equipe de investigação da Polinter fez uma diligência lá no Parque Sul, onde a gente encontrou o primeiro corola. Foi constatado que era roubado, foi roubado aqui em Teresina no ano passado. Após a confirmação, fazendo busca na residência dele, a gente encontrou todo aquele material que foi filmado. Máscaras, uniforme da PM, maçaricos, alicates, supostamente usado por quadrilhas que assaltam um banco. Ele deu alguns nomes para a gente e nós estamos ainda diligenciando para ver se localiza esses outros elementos, que ele citou que seriam os donos daquele material. A gente foi na segunda informação, que foi no Parque Piauí, a gente conseguiu recuperar um segundo corola. O rapaz foi preso por receptação, disse para nós que comprou no Verdão, mas a gente vai checar as informações. O certo é que ele foi roubado também aqui em Teresina no ano passado. Quantos foram presos nessa operação? Tem três pessoas conduzidas, dois vão ser autuados. A esposa de um deles também foi conduzida, porque estava para prestar esclarecimento, talvez seja liberada, mas com certeza dois vão ser autuados aqui.